Olá pessoal que segue meu canal, hoje veremos a nova lore de Singed, o químico louco. Singed é um químico louco de Zaun, tão brilhante quanto amoral. Uma criança prodígica, aprendeu por conta própria a quimio-tecnologia e experimentações biológicas, constantemente testando os limites da ciência convencional. Por mais de um século, ele continuou a refinar sua arte, estendendo o tempo natural de sua vida, com uma mistura de substâncias voláteis e diversas cirurgias que realizou em si mesmo. Ele não deixa nada ficar entre ele e o conhecimento que busca, nem mesmo moralidade ou outras pessoas. Busquei um assassino escondido em meio à população e fingindo civilidade. Apenas alguém com olhos disciplinados reconheceria a besta interior, buscando a sua liberdade. Como eu poderia recusar? Pois o que é meu trabalho, se não a tentativa de revelar as verdades escondidas da vida através da ciência? Foram precisa duas doses para tomá-lo. Impressionantemente resiliente. Uma qualidade necessária para sobreviver ao grande catalisador de dor e provocar a transformação. A metamorfose vai remodelar o homem em um predador quimérico. E todas as almas serão seu local. De caça. Preparando a cobaia para implantação, testei uma técnica cirúrgica que observei durante a campanha de Onia para chegar à escápula. Precisei de vários minutos para perfuração no osso para prender a câmera de alquimia e bombear a fórmula de transmutação. A cobaia gruniu e implorou. Insistiu que já não era um monstro, mas um homem bom. Ignorou as distrações e enfiou tubos delicados em suas extremidades, unindo-o com seus vasos sanguíneos e artérias. A cobaia continuou consciente e gritando por seis horas. Muito encorajante. Pois ele pendurou significadamente mais que as cobaias falhas anteriores. Terminamos ao interagir ao aprimoramento com as fibras neurais da espinha. O fechamento das feridas necessário com pontos foi o mínimo. Cobaia estável e se recuperando, vou descansar antes do procedimento de amanhã. Encontramos a cobaia desanimada e encolhendo-se ao menor gesto. Ela lutou contra suas amarras enquanto a câmera se encheu de fórmula transmutativa e ativou o mecanismo. Preparou os alquimismos e iniciou o estágio seguinte. Os efeitos foram instantâneos. A cobaia convulsionou enquanto seus vasos sanguíneos lutavam contra as primeiras gotas. O pistão bobeou a mistura pela obstrução e a cobaia reagiu violentamente, quase virando a mesa de cirurgia. Como levanta em nossa hipótese, a dor foi o catalisador da mudança. Ela liberou o fluido químico necessário para transformar a anatomia básica da cobaia. Seguiu-se a estalar de ossos e tendões, remodelando a forma do esqueleto. Então um fragmento dentado saiu do pulso da cobaia. Ele lutou novamente contra as amarras, puxando até sua junta se quebrar e sua mão cortada cair no chão. Houve um grito horrível e seu corpo se contorceu antes de desmaiar por completo. A transmutação falhou, estanquei a ferida e estabilizei as funções vitais do corpo. Talvez eu tenha superestimado a tolerância da dor da cobaia. Vou recalibrar e começar novamente amanhã. Voltei ao meu laboratório e encontrei a mão decepada no chão. Surpreendentemente, ela não exibia sinais de decomposição. Examinei o toco da cobaia enquanto ela cuspia uma infinidade de insultos e ameaças. O aumento na agressividade era um efeito colateral promissor da alquimia. Contudo, a maior mudança estava escondida embaixo das bandagens. Um protomembro, hibriônico e mal formado, mas lindo em sua função predatorial. Mesmo agora, horas após abandonar o pressentimento, a carne continua a crescer mais rapidamente do que a formação óssea deformada. Talvez dar mais tempo para que o soro faça efeito possa ser benéfico. Imagens do protomembro permanecem em meu sono. Sua beleza e propósitos singulares tornaram-se uma falha trágica. Porém, e se pudesse ser mais que isso? Acordei com uma faísca de inspiração. Metalurgia. Posso não ter os refinamentos da verdadeira alquimia, mas na noite passada ela serviu ao meu propósito. Trabalhei até de manhã forjando o aço, afiando pontas e martelando o molde. Ele devia dar a estrutura necessária a um suporte para que o novo membro crescesse melhor usando a natureza como base. Era simples, quando ela já lhe oferecera um molde. Os limites do procedimento me forçaram a desacordar a cobaia e trabalhar mais rapidamente. Descobri sinais de novo crescimento no protomembro. As mudanças foram atrasadas, mas não paradas de vez. Insertei o tecido muscular do membro mal formado, vasos sanguíneos e terminações nervosas delicadas. Terminei ao integrar o aprimoramento com a câmera alquímica. Observei uma contração no dedo mindinho. Movi a cobaia e reforcei suas amarras. Quais outros aprimoramentos poderiam ser feitos? Talvez eu devesse passear e assentar a cinzenta. Há muito a se considerar. Voltei dos mercados marginais e fui recepcionado por um odor familiar. Afluentes de vasos sanguíneos se esticaram pelas costas da cobaia. A infecção se originava onde os ossos e a câmera de metal se uniam. Fiz o ajuste na fórmula e dispensei o novo lote. O estupor da cobaia rompeu em gritos quando sua estrutura eclética foi fraturada para ser refeita. Uma forma criaturesca começou a emergir. As propriedades quiméricas finalmente apareceram. Mas então a transformação ficou lentamente menor e parou. Aumentei o fluxo da câmera. Ela tremeu violentamente. Bobeando em vezes a dosagem para cada abatimento do coração. O corpo se contorceu em resposta quando a carne se dividiu como tecido úrgido prometente. Incapaz de conter a mudança que ocorriam abaixo. A câmera roncou quando a mistura engrossou no recipiente lacrado. A pressão aumentou até soltar em uma ruptura de tubos lacres e vasos sanguíneos. Uma série de sons de estalos metálicos seguiu e as amarras da cobaia cederam. Um instante depois ela estava rasgando meu rosto e abrindo feridas antigas e alimentando o ódio antigo. Lutamos por alguns momentos até ele finalmente se cansar e desmaiar. Uma única palavra escapou da sua garganta. Então todos os indicadores de vida pararam e o corpo finalmente apagou. Nenhum batimento cardíaco detectado. Apliquei algumas gotas de solução cáustica em seu braço esquerdo e não recebi resposta. A cobaia faleceu. Carreguei o corpo para fora e me livrei dos restos do toco. Mais uma vez o progresso científico foi estagnado por criaturas menores. A única consolação é que mesmo a falha adiciona para o vasto repertório do conhecimento. Houve uma perturbação na noite passada. Cheguei para descobrir que a porta do meu laboratório foi arrancada das dobradiças. Suas pesadas placas de madeira foram partidas e lascadas em farpas de lenha. Lá dentro o meu equipamento e provisões sofreram um destino similar. Nada foi poupado e tudo continha a mesma marca profunda de corte por metal afiado. Examinei e fiz várias comparações com as marcas. Tudo confirmava a verdade. A cobaia retornou. Não sei como, mas existe uma pergunta. Se formando em minha mente. Mas primeiro, um novo laboratório precisa ser obtido antes de localizar a criatura e começar a próxima fase. Qual foi a palavra que a cobaia disse antes de desmaiar? Ela disse algum nome. Começarei com isso e veremos onde a pista vai me levar. E é isso aí galera. Essa aí foi a lore do Singed. Foi meio estranho esse final. A criatura que ele estava fazendo, o experimento que ele fez. Parece que falou algum nome depois de ter renascido. É muito estranho isso. Fala aí nos comentários o que vocês acham. O que é essa criatura? Essa é um novo personagem? Se já é um personagem? Eu não consegui identificar. E o que será que tem isso aí? O que será isso aí? Eu não sei. Enfim. Vídeos todos os dias às 11 da manhã. Veja a playlist de outras lores. Até mais.